Muito boa noite, estamos ao vivo pra essa que vai ser uma live especial, especialíssima e pra começar eu quero saber se tá todo mundo me ouvindo bem, se tá todo mundo me vendo bem, se a transmissão tá boa e aproveitar também que já que a gente tá no início dessa live, que vai durar mais ou menos uma hora e vocês já vão compartilhando aí pros seus tímidos de coração a quem vocês realmente querem estimular, querem provocar pra começarem já o ano de 2022 com a nova postura, começar aí ainda nas festas, já vai ter uma transformação aqui nas festas de Natal, Ano Novo e começar com tudo o ano de 2022, já que esse momento assim virado do ano acaba provocando a gente a refletir, a pensar primeiro Natal com os encontros em família e depois a virada de ano né, com todos esses projetos que a gente vai botando num papel aí pro próximo ano então eu do fundo do coração aqui convido vocês a refletirem sobre a timidez, sobre tudo que a timidez atrapalha na nossa vida, sabota a nossa vida, asfixia quem a gente verdadeiramente é e essa que é a grande questão aqui, então eu queria começar essa live aqui também fazendo uma pergunta pra vocês quais foram as coisas que vocês sentem que perderam, que estão perdendo por conta da timidez e no final da live eu vou separar um momento aqui pra perguntas e respostas e lembrando, essa live aqui vai funcionar como uma videoaula eu vou dar uma aula aqui pra vocês, já que ao longo dos últimos 20 anos eu fui aprendendo com os melhores professores de artes dramáticas, de comunicação, de oratória e pesquisei bastante porque eu sou um ex-tímido, diga-se dessa forma e eu fui lutando e estudando muito ao longo desses anos trabalhando como ator de televisão que eu comecei a trabalhar na minha primeira novela em 2003, esse foi meu primeiro emprego em 2003 como ator de novela, a novela agora é que são elas, da Rede Globo e agora eu tô aqui, seguindo nesse caminho, me transformando, evoluindo com muito trabalho, muita pesquisa, mas eu consegui organizar ao longo dos últimos meses de pesquisa de uma forma estruturada e criei esse método que eu vou dividir com vocês na aula de hoje aqui que a gente chama de Viva Bem com a Timidez ative o seu lado sem vergonha em até 90 dias então a ideia hoje aqui é fazer uma introdução a esse método e pra começar a introdução quero apresentar um pouco melhor assim a minha pessoa o criador do método, a pessoa por trás do Viva Bem com a Timidez pra quem não me conhece tão bem, eu sou o Duda Nagli Eduardo Nagli Marques, para os próximos mas aí, desde que eu comecei a trabalhar como ator eu tive que escolher, entre aspas, um nome artístico e aí eu peguei esse meu apelido Duda eu achava que era informal, numa medida interessante principalmente pra começar uma carreira com 20 e poucos anos e Nagli, que é o lado que era mais presente na minha formação e também porque a minha mãe já vinha trabalhando na televisão e até por isso eu acho que eu criei essa simpatia e essa proximidade com esse universo da comunicação já que eu vivi muito de perto assim minha mãe como apresentadora do jornal hoje todo dia ao vivo apresentando jornal todo sábado fazendo entrevistas com personalidades interessantes e relevantes então, muitas vezes ao vivo também e aí, pra mim sempre foi muito natural me imaginar na linha de frente trabalhando nas comunicações de massas com câmeras e estúdios com várias pessoas diferentes tendo que interagir tendo que, no diálogo, extrair o máximo do outro como no caso da minha mãe e a minha ideia era trabalhar como diretor de criação de publicidade porque eu sempre fui fascinado com o lúdico com essas histórias de filmes, desenhos animados de revistas em quadrinhos, de bonequinhos eu era essa criança que, igual hoje eu saio assim cadê meu fone? cadê minha carteira? meu celular? minha mochila? antigamente era não meu bracelete tá aqui minha espada meu escudo pronto, podemos sair, mamãe eu sempre faço essa piada aqui e aí, quando eu realmente consegui me libertar da timidez nos exercícios de teatro quando eu comecei a estudar teatro eu lembrei desse garotinho brincando de boneco e de videogame, de lego e isso me fez me sentir muito bem poder brincar na frente das pessoas que a minha profissão nada mais é do que isso eu sou um contador de histórias eu sou um brincalhão eu brinco de faz de conta igual eu brinco com a minha filha hoje faz de conta que você é uma princesa não sei o que então eu vou contar uma historinha pra ela e conto a história do dia dela era uma vez uma princesinha que tinha que acordar cedo pra ir pra escola sabe assim? então eu entrei nesse lado me conectei assim com esse lado assim da minha criança interior e isso me fez muito bem e ao longo desses quase 20 anos estudando essas técnicas todas que eu vou dividir com vocês aqui ao longo dessa videoaula como uma introdução como uma prévia como uma mostra é claro que como eu costumo sempre falar é muito importante você exercitar uma coisa é você entender como é que funciona o cérebro humano como é que funciona o comportamento o temperamento a personalidade o caráter de uma pessoa isso é fundamental também pra ilustrar pra envolver mas no caso de aprender a falar em público se virar melhor na comunicação no trabalho nas reuniões de trabalho nos momentos importantes em família é muito importante que você pratique então aqui a prática leva a muito perto da perfeição eu não gosto dessa coisa de a prática leva a perfeição nem dessa coisa de ah eu estou dando 110% bom se o ser humano é imperfeito por definição então a prática não leva a perfeição né e 110% você não vai conseguir dar 110% me desculpa mas esse aí é o quadrado redondo isso não faz sentido não fecha a conta mas isso não tem muito a ver com a aula mas por que é importante você assumir as rédeas da sua vida e realmente buscar uma solução pra esse problema que aflinde mais de sei lá mais da metade da população eu estava conversando outro dia com o doutor Augusto Cury psiquiatra e escritor professor pesquisador da mente humana do cérebro humano do comportamento e ele inclusive me deu uma força muito grande quando ele soube que eu estava com esse projeto aqui então ele foi uma espécie de mentor aqui também nessa jornada fiz uma pesquisa muito grande fiz uma live com ele aqui também no youtube no instagram e convido vocês a assistirem inclusive ele também criou uma aula de bônus pra pro meu treinamento então além do meu treinamento com a minha experiência tem uma aula bônus do Augusto Cury exclusiva e enfim porque porque né assumir as rédeas botar a cara e enfrentar esse problema e buscar com técnicas e se libertando primeiro separar o problema em várias partes e ir resolvendo cada pedacinho desse problema até que esse problema seja tão envolvido por força fortaleza por como o doutor Augusto Cury fala janelas light né e pra quem conhece vai entender pra quem não conhece depois a gente explica ou assiste a live lá que recomendo fortemente então é por que que é importante você buscar sumir as rédeas da sua vida nesse sentido né porque muitas vezes a gente vai se acostumando com as limitações e por exemplo você por alguns motivos situações que te traumatizaram que te deixaram ansioso você ficou nervoso ficou tímido ficou ficou ansioso sofreu né com alguma comunicação com alguma situação social no colégio na família no seu prédio na sua rua na sua casa na sua cidade e aí por conta disso esse trauma ficou guardado dentro de você e aí você ficou com medo de repetir essa situação esse ridículo essa esse gatilho da ansiosidade da de sofrimento mesmo né e aí essas situações acabam se repetindo e chega algum momento que você acredita que você é tímido ah não isso aí eu não participo não eu não gosto eu sou tímido então a gente fala muito isso eu falei 500 mil vezes isso e você vai se convencendo quando sai da sua boca você ouve você mesmo falando então isso aqui ganha uma autoridade enorme né isso aí é uma raiz incrível pra neuroses pra pra esses momentos que você já não sabe 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 mais de onde veio você já esqueceu a origem você esqueceu as situações que provocaram esse lado negativo em você mas mesmo assim você continua repetindo isso continua repetindo isso e aí você já não lembra mais a origem e quando você vê você cristaliza aquilo a crença limitante como o pessoal gosta de falar você chega e fala eu sou tímido só que isso não é verdade você está tímido você estava tímido eu vou mostrar pra vocês aqui aliás com a autoridade de uma pessoa além de ser um profissional das artes cênicas um comunicador profissional ator profissional de marketing empresário e tal esse tipo de coisa você vai exercitando e vai evoluindo e claro você pode muito bem buscar aula de teatro aliás eu recomendo fortemente que você faça aula de teatro que você em situações mais intensas até busque terapia tem várias formas de você começar a lidar com esse problema e eu acho que essa minha experiência aqui ela pode ser importante exatamente porque eu estou mastigando tudo que eu vivi ao longo desses últimos 20 anos de uma forma bem simples e e com um um potencial é grande pra pra você seguir o norte seguir o mapa o mapa da mina que eu fui estruturando aqui agora eu vou dar uma silenciada aqui nos comentários porque como eu falei mais cedo essa é uma aula e eu preciso de concentração preciso que vocês fiquem focados aqui no conteúdo que eu vou falar essa live vai ficar salva aqui eu vou amanhã colocar também no youtube mas é muito importante e no final teremos aqui além da surpresa da super novidade que eu vou dividir com vocês aqui vai ter um momento de dúvidas de perguntas e respostas ó tô vendo aqui eu melhorei muito a timidez depois que eu fui morar na inglaterra né pelo que eu tenho muita timidez depois que foi pra inglaterra bom deixa eu dar uma silenciada aqui estratégica como é que eu faço isso eu sempre esqueço pá desativar comentários pronto desativando comentários agora vamos começar mais no conteúdo propriamente dito e e aí como eu passei por isso como eu sou um estudioso do assunto que também além de fazer esses cursos todos né eu fui também como esse assunto era muito importante pra mim muito caro pra mim eu fui pesquisando vou dar um exemplo aqui por exemplo o poder do hábito o hábitos atômicos o poder dos quietos que eu acho que aliás deram esse título em português poder dos quietos por causa do poder do hábito porque o título em inglês não tem nada a ver eu li o livro em inglês era Quiet The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking da Susan Cain aliás recomendo que vocês assistam tem uma palestra muito boa com legenda em português da Susan Cain no TED naquele evento de palestras palestras curtinhas e lá ela conta essa história que ela como uma pessoa introvertida como é que ela foi se tornar uma comunicadora uma escritora e foi estudar esse assunto e enfim vários livros que eu vou citando aqui as próprias lives que eu fiz aqui com a professora Lúcia Helena Galvão com o doutor Augusto Cury enfim várias partes também da pesquisa que foram feitas além de ter ah claro estava esquecendo esse pequeno detalhe então eu comecei a estudar porque eu estava na faculdade fui ingressar nesse universo acadêmico na vida profissional e aí morria de vergonha de apresentar os trabalhos na frente de todo mundo também estava na fase de sei lá 17 anos querendo conhecer as meninas paquerar aí eu morria de vergonha eu travava ficava suando coração aí quando eu estava na frente de todo mundo apresentando um trabalho a minha mão tremia eu ficava suando nervoso a minha voz falhava e eu vi ali eu tive a certeza foi tipo a gota d'água sabe e eu falei eu preciso de ajuda eu não estou conseguindo resolver isso sozinho isso está crescendo até essas limitações estão me atrapalhando muito e aí eu comecei a estudar teatro com a Camila Amado que foi uma grande professora faleceu recentemente infelizmente adoraria ter uma conversa com ela numa live por exemplo deixar eternizado isso então eu acho também que você passar o conhecimento adiante é fundamental primeiro para você consolidar em você mas também para esse conhecimento se manter sempre vivo e por exemplo quando eu vou treinar Jiu Jitsu na academia tem lá a árvore genealógica do meu professor quem foi o professor do meu professor o professor do professor do meu professor e ali você consegue dentro dessa estrutura você saber quem ensinou para quem de onde veio qual a referência isso é muito interessante também para você para você ter a confiança a base e aquele conhecimento não se perder aquele conhecimento ser registrado passar adiante ser eternizado ele fazer parte da história então de certa forma é um convite que eu faço a você para você também fazer parte não da minha história mas da história da comunicação porque muitas vezes a comunicação é uma coisa que todo mundo sabe que é importante mas acaba sendo deixada de lado as pessoas acham que ah eu vou aprender fazendo só que sim você pode aprender fazendo grande parte das pessoas aprendem fazendo mas muita gente se joga numa situação que não estava preparado e aí por causa disso é o famoso passo maior que a perna e por causa disso cria um trauma ainda maior e vai se fechando se fechando e eu insisto bastante nessa expressão também que a oportunidade é um cavalo que passa correndo na nossa frente sem sela e as vezes você só tem uma chance de pular e de agarrar naquele cavalo e a timidez é como se fosse uma mochila cheia de tralha que você não precisa mais ou pedra ou coisas pesadas ali aquele colete de treino que pesa 10 quilos aquela mochila de aeroporto que eu sou rei de levar essas mochilas no aeroporto mas você tem que pular pra agarrar no cavalo cheio de peso esse excedente nas costas não faz sentido vale muito mais a pena você jogar uma luz examinar as raízes do seu problema e buscar com exercícios práticos porque isso fica muito teórico também a gente entende mas não funciona é daí que entra a parte das horas de voo que eu insisto muito também pra vocês que outra dica de livro também é do Malcolm Gladwell ele pega e examina porque ele pega aquele estudo famoso dos violinistas que porque que alguns violinistas ficaram extraordinários e alguns violinistas ficaram bons e alguns não tocavam tão bem assim e aí ele foi vendo que eram os violinistas que realmente chegaram nas 10 mil horas de prática e mais cedo 10 mil horas de prática de uma forma mais constante e rápida então quer dizer que as pessoas que ficaram tocando durante várias horas durante vários dias meses esses anos a fio realmente ficavam excelentes e aí é isso que eu vou propondo aqui com vocês pra que vocês vão acumulando horas de voo dentro de exercícios em ambientes controlados pra você também não levar aquele tranco da vida né igual quando você vai surfar se você desrespeitar o mar tem essas expressões o mar não aceita desaforo então se você for com a natureza com o mar que é uma coisa uma manifestação grandiosa da natureza não adianta você não tem com quem você desenrolar né de se argumentar não tem como dar um jeitinho até o famoso jeitinho brasileiro você não vai conseguir dar um jeitinho brasileiro com o mar ele não vai aceitar suas desculpas você não vai convencer o mar se você realmente se meter num mar que você não tá preparado fisicamente mentalmente pra entrar como surfista como nadador como banhista enfim você realmente dificilmente vai voltar pra contar a história e eu acho que com a comunicação também acontece um pouco isso se você resolver do nada falar então agora eu vou me jogar sem técnica nenhuma sem estrutura nenhuma vou me jogar em todas as situações que me convidarem eu vou botar a cara eu vou participar isso também é perigoso porque você pode se traumatizar muito mais do que você tava antes e é por isso que eu proponho sempre uma evolução gradual dos desafios pra você em ambiente controlado por exemplo no seu quarto sozinho sem ninguém olhando pegar uma folha de um livro por exemplo um livro que você gosta e eu recomendo que seja um livro que você realmente gosta de um assunto que você realmente tem curiosidade sincera então não pega um livro aleatório do teu pai que tava esquecido ou da tua mãe sei lá escolhe um assunto que você realmente tem curiosidade sincera isso faz parte do exercício então a sua curiosidade sincera vai ser o seu lastro vai ser o que vai te manter no trilho vai ser o teu trilho ali você não vai se perder vai ser teu norte e e você vai ler aquilo em voz alta respeitando também a pontuação porque a pontuação é como se fosse a partitura do músico muitas vezes a gente acha que a gente pode sair lendo uma coisa mas não isso eu aprendi com muito exercício um dos exercícios que eu aprendi primeiro inclusive que eu achava chatíssimo no começo igual hoje eu tô aqui gravando novela correndo um monte fazendo um monte de cena de correria de confusão de batalha cena de ação com centenas de figurantes uma super produção muito legal agora nesse exato momento eu tô aqui em São Paulo por acaso porque conta das chuvas que estão rolando no interior do Rio de Janeiro bom e aí é o que eu tava falando isso agora eu me perdi e nossa me perdi muito agora por que eu fui falar isso e aí eu tô tô em São Paulo porque lá tava chovendo mas agora eu me perdi eu não sei o que eu tava falando tava falando das horas de voo tava falando do problema de contextualizar o problema enfim vou seguir daqui a pouco eu lembro e nossa me deu um branco agora de fazer nos exercícios de fazer a leitura bom enfim segue e não e esse tipo de coisa vai acontecer na vida real o tempo todo então se você não desenvolveu o seu lado sem vergonha se você não desenvolveu o seu lado 2E que a gente brinca muito aqui que é o lado extrovertido e espontâneo então imagina você tá numa live dando uma aula pra um público enorme as pessoas que estão aqui as pessoas que vão assistir depois e você esquece totalmente o que você tava falando isso acontece na vida de todo mundo isso é deu branco é uma expressão comum que acontece na vida de todo mundo que já aconteceu comigo gravando cena de novela cena que eu tava um dia importantíssimo que eu tava gravando várias cenas no meu cenário da novela então quando é o cenário da gente na novela você grava uma cena atrás da outra e as cenas mais complicadas e grandes e densas e complexas tudo uma depois da outra e já me deu branco assim eu tenho que é simplesmente não vem não vem a situação o texto na minha cabeça e eu tenho que seguir o dia o dia de trabalho tá todo mundo ali tem mais de 60 pessoas ali dentro do estúdio gravando aquilo com você se você atrasar se atrapalha todo mundo e fica todo mundo olhando pra você com 3 câmeras apontadas pra tua cara em close e você tem que lidar com esse tipo de branco com esse tipo de situação ou por exemplo quando você tá muito nervoso numa apresentação como eu falei aqui e o papel tá tremendo na sua frente na sua mão a sua voz tá falhando você tá suado que a camisa não tem como esconder você já tem uma pizza já tá aqui totalmente suado e aí quando você começa a pensar tô suando tô suando tô suando você começa a suar mais ainda é assim ou não é então esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro e aí entra uma outra dica que eu nem ia falar nessa live mas como me deu esse branco aqui eu vou falar que é você evidenciar quando você tá já nessa situação na frente todo mundo já tá nervoso já aconteceu todo mundo já sabe então é muito melhor você dividir com a plateia aquele problema assim olha desculpa pessoal realmente me deu um branco aqui e daqui a pouco vai voltar o assunto na minha cabeça aí eu continuo de onde eu parei ou desculpa pessoal tô muito nervoso eu respeito muito todos vocês eu tô muito feliz de tá aqui na frente de todos vocês ou aqui numa reunião digamos você tá numa reunião importante na sua empresa tô muito feliz na frente dos seus chefes na frente dos seus clientes que você tá prestando um serviço pra outra empresa precisa conquistar aquele trabalho pra sua empresa se você não conquistar aquele trabalho pra sua empresa sua empresa vai perder um contrato de que sei lá pode ser 30 50% do orçamento do ano da empresa então essas situações vão acontecer na sua frente o tempo inteiro então vale a pena você chegar e falar olha realmente eu respeito tanto vocês aqui eu tô muito feliz de estar aqui com vocês então eu tô um pouco nervoso aqui mas vai passar e você prova que você se preparou né pra aquele momento e e isso atrai o seu público o público que estaria distante você estaria ali tentando fingir que nada tá acontecendo tentando dar aquele aquela disfarçada né é muito melhor você chegar e evidenciar a situação evidenciar o problema e aí depois você não repete mais você falou uma vez tá falado as pessoas vão até querer te ajudar vão querer até te prestar uma certa assistência mais empatia você vai despertar isso naturalmente nas pessoas e você segue o seu discurso como se aquilo já tivesse você já colocou aquilo já não precisa mais voltar vai ficar toda hora usando isso de muleta de bengala não é é só você chegar e falar desculpa aconteceu mas vamos seguir aqui com a apresentação vamos seguir aqui com a reunião vamos seguir aqui com a aula e enfim como eu tava falando você é muito importante você quando vai fazer essa leitura em voz alta que é o exercício que eu tô propondo aqui que você já pode fazer hoje já pode fazer essa semana é você lê em voz alta respeitando primeiro o assunto o assunto que você tá abordando que aquele texto tá abordando respeitar a pontuação que é como se fosse a partitura da música e respeitar o autor que escreveu aquele texto que seria a figura por trás disso tudo que é a pessoa que chegou àquela conclusão sobre aquele assunto e escreveu daquela forma pra você e depois você se preocupar já numa parte mais avançada você se preocupar com quem está ouvindo você lendo em voz alta que aí já é uma coisa porque a timidez ela acontece quando você perde a noção da realidade começa a prestar muito mais atenção em você do que na situação real que tá acontecendo ali na situação completa você é realmente um dos agentes ali naquela comunicação mas de longe você não é o principal você só é o principal pra você porque você está descalibrado então exatamente essa prática que eu tô propondo aqui é pra você recalibrar colocar as coisas nas suas devidas proporções por quê? porque você já vai ter feito isso sozinho tantas vezes você já vai ter lido tantos textos interessantes em voz alta você já vai ter focado porque uma coisa que outra coisa que eu coloco sempre como uma coisa que é uma bússola que é um norte muito forte é você se focar no assunto se focar na transformação que você quer com aquele assunto despertar no outro isso você vai canalizar a sua atenção pra isso você vai ter muito menos atenção sobrando pra você se preocupar com o seu estado interno sobre o julgamento das outras pessoas hipoteticamente sobre a sua performance ou sobre sei lá sobre sobre sei lá o julgamento a insegurança os sintomas físicos fisiológicos do nervosismo então você vai estar muito mais focado nessas coisas que são realmente muito mais importantes porque ninguém te contrata pra trabalhar numa empresa pra você se sentir bem as pessoas te contratam pra você resolver problemas da empresa é o problema delas o seu chefe precisa que você realmente execute alguma função você precisa realmente cumprir o que você prometeu com o seu cargo com o contrato de trabalho que você fez eu foco muito no trabalho mas isso funcionaria em qualquer área da vida mas eu acho que no trabalho fica mais fácil de ir porque primeiro foi o estopim pra mim foi onde eu realmente fui procurar ajuda pra pra me formar com uma atividade extracurricular mas pra me formar pra aprender pra dominar assumir as rédeas desse problema que me fazia sofrer muito e eu imagino que com vocês você que tá assistindo essa live aqui há quase meia hora sobre tirar a timidez da sua frente pra começar o ano de 2022 com uma nova postura eu imagino também que vocês não tão aqui simplesmente de bobeira vocês realmente sabem que vocês já passaram dessa fase de negação vocês sabem que você tem esse problema e que vocês sabem que vocês precisam que não vai cair do céu vocês vão ter que realmente criar um plano e praticar esse plano executar esse plano e eu tô me propondo aqui exatamente com a minha experiência e com todo o trabalho que a gente fez minha equipe e eu pra sintetizar o método Viva Bem com a Timidez ative o seu lado sem vergonha em até 90 dias pra você com o nosso programa de exercícios principalmente porque é aí que você vai ter que realmente se conectar comigo que é realmente seguir o programa e um passo de cada vez você vai conquistando e vai conquistando e vai mantendo vai conquistando e vai mantendo vai conquistando e vai mantendo acho que é assim pra ficar certo pra vocês como se fosse uma escada você tá escalando ali a montanha do seu conhecimento no caso até do autoconhecimento que é uma coisa que todo mundo concorda que a gente vive na era da comunicação a gente tá conectado o tempo inteiro aliás rolou uma falácia aqui durante essa distopia que a gente tá vivendo aqui que as pessoas falam ah distanciamento social a gente não viveu distanciamento social hora alguma muito pelo contrário a gente viveu sim um distanciamento físico fisiológico presencial mas um distanciamento social passou longe a gente ficou mais conectado socialmente do que nunca a gente tá com tecnologias revolucionárias agora nessa coisa de entrar no metaverso aqui em breve terei uma novidade também pra dividir com vocês aqui em relação a isso mas a gente vai ter que estar a comunicação é uma coisa perene é uma coisa que vai se manter importante mesmo com todas essas revoluções e quanto mais você conseguir se conectar se comunicar primeiro mais você vai conseguir estar completo pleno dentro de uma situação onde você vai poder aprender mais trocar mais fazer networking conhecer as pessoas certas se manter conectado pegar dicas interessantes e se livrar da vaidade do egoísmo de você ficar focando dentro de você de você ficar se julgando você ficar se julgando julgando os outros o tempo todo quando você tá preso nessa parte da timidez você acaba fazendo isso fatalmente de uma forma descalibrada como eu tava falando mais cedo então quando você realmente tiver com as suas ferramentas ali com a sua orquestra interior bem ensaiada bem treinada por isso entra a importância aqui dos exercícios e aí entram desde os exercícios dessas de ler em voz alta trava-línguas exercícios de dicção por exemplo eu tenho feito agora com a Zoe eu tenho feito com a novela também porque eu tô fazendo um sotaque diferente do meu é que eu não posso falar muito porque eu empolgo e se eu falar demais eu posso tomar bronca mas eu tenho que fazer um sotaque diferente e pra acostumar me acostumar comigo falando com sotaque diferente porque como vocês podem notar vocês podem notar eu esqueci meu isqueiro na esquina da escola que é uma frase clássica pra sacanear carioca então eu vou ter que falar que eu esqueci meu isqueiro na esquina da escola é muito difícil pra mim até hoje então eu preciso realmente ter noção do tamanho do meu problema aliás isso de você mapear o seu problema o tamanho da sua timidez isso aí é parte também fundamental dentro do meu programa de treinamento e você vai ser convidado a fazer isso de várias formas diferentes o tempo todo e com isso você vai saber exatamente quais são os seus pontos fracos e os pontos fortes e como você fortalece esses pontos fortes e como você também enriquece fortalece esses pontos fracos pra você mais uma vez ter o domínio sobre a sua orquestra interior pra você quando você sabe que você você sabe você viu você testemunhou você lendo bem vários textos e sofisticados importantes você foi conquistando isso ao longo do tempo aí depois você pegou e gravou você lendo esses textos pra você mesmo assistir você vai ver só de ligar a câmera pra você você colocar o celular ali numa câmera ou numa luz como essa que eu tô aqui que eu tô com a ring light aqui luz blogueira e tô com essa lâmpada aqui do lado e falando pra vocês aqui então você vai ver quando você estiver fazendo esse exercício de leitura em voz alta e você já estiver começando a se sentir confortável sozinho no seu quarto você ligar a sua própria câmera mesmo que seja do seu celular celular que você fala todo dia com ele o tempo todo mexendo nele ele tava o tempo todo com você quando você liga a câmera quando você se vê você vai ver que vai ter uma nova camada de dificuldade ali e você vai ter que ir enfrentando isso também de uma forma progressiva aí tem a dica também do Instagram secreto pra você criar um Instagram fechado onde você vai ter só um seguidor que é você mesmo e ali você vai seguindo também todo o nosso programa de exercício pra você ir fazendo ali e ficar organizado de uma forma estruturada com a linha do tempo bem esquematizada essa parte também de você fazer esse mesmo exercício em voz alta mas numa live uma live só pra você mesmo enfim eu tô dando algumas amostras aqui do que a gente vai tratando no curso mas a grande moral da história que eu vou repetir e vocês que fizerem o curso junto comigo vão saber que eu vou repetir bastante eu não vou deixar você esquecer de jeito nenhum porque esse é meu papel aqui eu sou o seu treinador eu sou o cara que vai ficar insistindo pra você tem coisa que você sabe mas você esquece tem coisa que você sabe mas você deixa pra depois eu sou a pessoa que vai ficar te mantendo né no trilho então se você estiver saindo do trilho opa volta aqui faz mais esse ficou fácil faz esse ficou esse aqui agora já tá fazendo tranquilo tem mais um nível de dificuldade aqui tem que fazer o máximo de vezes que você puder eu recomendo também que vocês usem um horário fixo pra vocês na semana por exemplo toda terça e quinta às oito da noite agora são oito da noite tô falando oito da noite ou sei lá eu gosto de acordar antes de ir pro trabalho eu acordo meia horinha mais cedo pra praticar um pouco sozinho aí eu digo assista uma aula minha do curso e faz um exercício meia horinha acorda meia horinha mais cedo eu faço isso agora por exemplo eu acordo cedo agora eu tô aqui em São Paulo pra visitar minha família que agora eu tô no Nômade morando em dois hotéis diferentes no Rio de Janeiro no interior do Rio de Janeiro aí volto pra cá pra ver minha família e aí vou acordar hoje eu tive a honra ontem e hoje tive o privilégio de poder levar minha filha no colégio aí coloquei o relógio pra despertar meia hora mais cedo porque eu gosto de ter meia horinha tomando meu café preto de manhã antes de começar a acordar as oi aí eu acordo seis e meia sete horas eu abro a cortina começo a fazer barulho vou acordando ela aos poucos é a sorte que hoje ela acordou de bom humor eu já fui brincar com ela e tal aí ela acordou tranquilamente mas fica essa dica pra você aqui acordar meia horinha mais cedo ou em vez de sei lá ficar ler jornal ou lendo notícias no Twitter você pegar e todas duas vezes por semana meia hora antes do trabalho você pega assiste uma aula e faz alguns exercícios do curso enfim isso tudo tem lá no programa aqui eu tô falando seguindo aqui o coração porque eu tinha aqui aproveitar essa oportunidade aqui de fazer essa live super especial pra vocês e não quero esquecer nada mas eu me empolgo também então eu já falei mais que a boca sobre o conteúdo assim mas é muito importante aí eu vou dividindo com vocês também esses livros essas pesquisas que eu fui acumulando ao longo do tempo pra vocês lerem comigo fazerem parte disso comigo tem alguns textos que eu sugiro pra vocês lerem em voz alta também tem vários trava-línguas que eu uso bastante pra ir treinando esses sotaques então depois que você tiver exercitado tiver vivido todas essas horas de voo como eu falei mais cedo aqui você vai ter muito mais autoridade pra depois quando você tiver numa situação estressante na comunicação na vida real você vai se sentir muito mais seguro porque você sabe que você fala bem aquilo ainda mais quando for uma reunião de trabalho que você eu também recomendo que você use sempre esse combustível que essa energia que você tem que você fica sofrendo só de saber que na na segunda-feira às onze e meia da manhã você tem uma reunião importante na frente de todo mundo da tua empresa só de saber você vai sofrer você vai ficar o fim de semana inteiro pensando nisso vai perder o sono durante a madrugada eu sei como é que você funciona porque eu já passei por isso também e passo até hoje quando eu tenho situações muito fortes também mas quanto mais você usar essa energia que você tem ali que você podia ficar sofrendo sem estrutura sofrendo aleatoriamente como um fogo que você pode ou canalizar e acender uma vela uma tocha ou acender uma lareira ou fazer um churrasco se você deixar aquele fogo desgovernado ele bate na sua cortina bum começou um incêndio na tua casa é isso que acontece quando você está tímido e ansioso quando você vai falar alguma coisa e você ainda não tem as técnicas para pegar aquele fogo dominar e transferir do 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 de uma vela para um para uma lareira entendeu do um fósforo para um então você não não vai ter um incêndio aquele negócio crescendo te consumindo muito pelo contrário você vai usar essa energia como combustível para você estudar mais se preparar mais então nessa parte de trabalho também eu recomendo sempre que vocês façam uma preparação sobre o conteúdo que você vai falar porque insisto o conteúdo é sempre o norte o conteúdo e com quem você vai falar você também se preparar sobre as pessoas com quem você vai falar saber um pouco mais sobre as pessoas manter um pouco mais informações sobre essas pessoas vai te ajudar muito vai te familiarizar muito enfim tem vários hacks que eu vou ensinando várias dicas interessantes assim e uma dessa parte deu muito trabalho por isso que eu falo com tanta autoridade e que o curso é bom é importante e pode mesmo te ajudar acredito isso do fundo do coração aliás semana passada fiz uma live com o Marcos Caldas que é um aluno do curso primeiro aluno que eu conheci e fiz uma live com ele ele chegou com uma maior autoridade fazendo uma live comigo no meu Instagram que aliás estava bombando semana passada hoje está uma audiência mais baixa do que estava semana passada ao vivo aqui e ele estava super bem super bem desempenhando super bem e foi emocionante de ver assim a transformação dele a coragem dele de se jogar seguindo todos os preceitos ali do curso então muito interessante e para vocês que estão aqui até agora agora que entra a parte interessante da jogada que estamos abrindo uma nova turma aqui é a segunda turma do Viva Bem com a Timidez e com uma promoção incrível uma super promoção de 30% para vocês participarem junto com a gente e lembrando tem garantia de 15 dias você também pode se você achar que adorei o conteúdo mas agora não vou conseguir me comprometer eu estou muito ocupado e tal você vai começa a assistir o curso fala assim eu não posso me comprometer agora com o curso a gente devolve seu dinheiro na hora ou ah não gostei por algum motivo não preciso explicar nada o dinheiro de volta na hora sem burocracia nenhuma então isso dá uma liberdade impressionante e peraí que essa parte técnica eu tenho que consultar a minha cola eita tenho que consultar a minha cola porque aqui já é a parte burocrática e estrutural aqui e eu não posso falhar com vocês claro que eu já atropelei um pouco aqui a a minha cola eu tenho uma cola de respeito aqui que eu fiz uma bela de uma pesquisa e e lembrando né o curso é pras pessoas que sentem que podem viver a vida num potencial muito maior do que elas estão vivendo agora você você que sabe que que você sente no coração que você pode realmente desempenhar muito melhor no seu trabalho na sua família no seu amor se você se abrir e muitas vezes a gente consegue por exemplo eu ficava muito à vontade na frente dos meus melhores amigos dos meus parentes mais próximos mas aí chegava alguém que eu não conhecia tanto e eu ficava travado ficava muito envergonhado eu perdi meu senso de humor minha perspicácia minha agilidade de raciocínio que eu achava que eu tinha que eu acho que eu tenho ainda modéstia à parte e enfim eu estou falando da garantia a garantia de 15 dias contados a partir da data do pagamento do pagamento efetivado então se você pagou em boleto é só depois que o boleto foi compensado que começa a contar esses 15 dias então você pode ficar tranquilo e o tempo de acesso o tempo de acesso 365 dias do ano você tem um ano para assistir o curso aliás eu recomendo que você na primeira vez assista o curso rápido para você começar a entender tudo e depois assista de novo pausadamente fazendo os exercícios e comentando tirando as dúvidas lembrando também que o tempo de acesso e as dúvidas sobre o treinamento as dúvidas você vai tirando por exemplo eu tive uma dúvida na aula 3 no módulo 2 então é interessante se a dúvida surgiu ali naquele contexto naquele momento você escreva a dúvida nos comentários da aula 3 do módulo 2 porque muitas vezes a gente sem querer acaba fazendo assim daqui a pouco eu vou pegar isso daí aí na aula 4 do módulo 3 nem lembro qual que eu falei primeiro mas bem depois bem à frente você chega e fala é realmente aquilo eu precisava ter perguntado e aí pergunta fora de contexto e fica mais difícil da gente te responder da melhor forma então eu insisto para você primeiro para sempre que você quiser tirar dúvidas você é super bem-vindo as suas perguntas e dúvidas são sempre muito bem-vindas dentro do curso e a gente vai responder sempre em horário comercial de segunda a sexta peraí de segunda a sexta em horário comercial basicamente então e a gente recomenda que você faça essa pergunta exatamente na aula que você teve a dúvida onde a dúvida surgiu porque ali fica mais fácil a gente contextualizar e enfim e por isso que a gente abre em turmas sabe exatamente para poder ter esse suporte esse apoio poder dar atenção para todo mundo porque é um organismo vivo eu gosto de participar muito aliás agora domingo eu acho que ficou às 20 horas domingo às 20 ou 19 horas eu não lembro bem eu vou fazer uma live com uma mentoria ao vivo com os meus alunos da primeira turma e eu não sei nem se era para eu falar isso aqui agora hoje mas eu falei então esse é um conteúdo interessante que a gente tem feito também e então ali é o momento também de você junto comigo junto com seus outros colegas ali que estão passando pela mesma transformação que você estão vivendo o mesmo momento que você então ali é o momento para você colocar a prova também para você tirar suas dúvidas para você se colocar para você testar em um ambiente seguro mas já com um grau de dificuldade muito maior do que quando você estava começando só lendo em voz alta sozinho no seu quarto ou depois lendo em voz alta para o seu melhor amigo para o seu parente mais próximo e por aí vai e as formas de pagamento formas de pagamento você pode pagar no boleto à vista ou você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes além disso você pode usar dois cartões de crédito diferentes se você tiver por acaso com um limite mais baixo você pode juntar dois cartões e eu já falei que tem um super desconto de 30% aqui exclusivo e por tempo limitado esse desconto vai só até segunda-feira então por esse motivo que eu falei reforçando a gente realmente precisa dar um apoio para todo mundo então a gente faz por turmas e eu não sei quando será aberta a próxima turma e também não sei se teremos desconto nessa próxima turma eu só sei que eu estou muito empolgado com a transformação que eu pude testemunhar na semana passada com o Marcos Caldas aluno da primeira turma do Viva Bem com a Timidez que veio aqui ao vivo falar tudo e aliás eu recomendo que vocês assistam essa live também que foi semana passada quarta-feira passada dia 8 dia 8 e está também no Youtube se você prefere assistir na velocidade 2x que é como eu também gosto de assistir na plataforma também do curso na Hotmart você também pode mudar a velocidade você consegue trocar de velocidade assistindo a velocidade 1.25 1.5 1.75 e 2x que eu gosto muito principalmente nessa primeira fase que é a fase de entender depois que você já entendeu quando você realmente estiver pegando cada parte e anotando fazendo as suas anotações que eu recomendo fortemente que você faça também aí eu já não sei aí varia de pessoa para pessoa a velocidade que você quer assistir tá bom eu recomendo também usar fones porque fica muito melhor para você não se distrair não é interessante você fazer o curso é por isso que é um curso não é uma sequência de lives é para estar primeiro todo mundo na mesma página todo mundo que está ali no módulo 2 na aula 3 do módulo 2 já assistiram todas as aulas do módulo 0 do módulo 1 e está todo mundo junto ali porque a internet ela tem conhecimento infinito quase quase infinito sobre tudo que você possa imaginar só que é tudo organizado de forma caótica onde o youtube está querendo roubar sua atenção quanto mais eles estão pensando eu quero minutos assistidos eu preciso que essa pessoa fique tantos minutos assistidos aqui o instagram a mesma coisa querendo competir querendo te vender anúncio vender um monte de coisa então dentro do curso da plataforma do curso que é a Hotmart que está toda estruturada para você para o aluno está tudo organizado de uma forma que você tem muito menos estímulo externo para você se dispersar e você vai ter primeiro já teve o estímulo de fazer o pagamento isso aí já coloca você arriscando a própria pele é o tal do skin in the game como você já investiu você precisa quanto mais você praticar mais reluído aquele investimento fica então aí você fica muito mais envolvido ali começa a sangrar na carne você vai realmente ter que honrar o esforço que você fez você realmente ficou várias horas trabalhando para pegar esse dinheiro aliás eu não falei dos valores vou falar agora o valor cheio 100% é 797 reais com 30% de desconto ele fica 557 reais lembrando você pode pagar em 12 vezes ou dividir em dois cartões ou pagar à vista com o boleto que enfim cartão de crédito normal também funciona e enfim isso tudo acaba funcionando para você se manter nos trilhos para você chegar e falar vou deixar de comer sei lá uma pizza por mês ou tomar três cervejas por mês vou pegar esse recurso eu vou investir numa coisa que eu preciso melhorar eu preciso dar uma chacoalhada na minha vida eu preciso mudar a minha postura em relação à comunicação em relação às outras pessoas eu preciso conquistar as coisas que eu mereço na vida e começar a estudar eu preciso que você estude não é só assistir o curso que vai dar transformação mágica não eu preciso que você pratique eu preciso que você aprenda entenda aprenda e estude e pratique é isso que eu preciso eu quero você se você tiver focado nesse nível porque senão não faz sentido senão você vai ali entrar fazer um uma firula e não eu preciso que você realmente esteja comprometido esse é meu objetivo aqui é te dar um chacoalhão é acorda acorda você pode resolver isso já passou da hora inclusive bora levanta essa bunda da cadeira e vamos estudar vamos praticar e enfim desculpa se eu me excedi aqui e aí a garantia eu já falei são 15 dias bônus além disso você vai ter a chance de ganhar um bônus bônus exclusivos que um é o primeiro deles que já está na plataforma que é a aula exclusiva do doutor Augusto Cury sobre gestão das emoções gestão da emoção para superação da timidez então uma verdadeira aula com um um grande mestre e o segundo essa mentoria ah eu podia falar da mentoria estava com medo de ter falado demais e o segundo é a mentoria em grupo comigo e os demais alunos que garantirem esse bônus que é exatamente essas aulas que eu faço por acho que é zoom na plataforma mas aí fica todo mundo junto ali se vendo e a gente vai fazer vai trocar essas experiências eu vou convidar vocês a se apresentarem falar quem vocês são porque vocês estão aqui comigo e a gente vai praticar um pouco agora é o momento de eu abrir para dúvidas eu vou ligar aqui os comentários novamente ativar comentários estamos de volta com os comentários então eu quero saber de vocês aqui o que o que que vocês eu tinha perguntado antes o que que vocês deixaram de viver por conta da timidez e agora eu quero saber o que que vocês é deixa eu ter quer ver eu tinha anotado uma coisa importante aqui você visita o site ah então é isso o link vai estar aqui no meu na minha bio e você está convidadíssimo também a conhecer o site do curso e lá as informações estão bem organizadas bem bonitinhas todo mundo que trabalha comigo aqui para fazer o curso acontecer é muito organizado e também se dedicou muito então essa parte da experiência também é importante aqui a Angel eu sou da Inglaterra sim eu tinha lido você estou sentindo aquela emoção olha lá o Marcos Caldas está aqui com a gente ó mó barato a live da semana passada foi incrível eu já não sou mais o mesmo de estar falando aqui o Marcos Caldas para quem não sabe ele é aluno da primeira turma do Viva Bem com a Timidez semana passada a gente fez o curso fez o curso ele falou o curso é fantástico semana passada a gente fez a live junto ele entrou aqui na minha live como essa que vocês estão assistindo aqui fez uma participação aqui a gente conversou bastante eu fiquei muito feliz de ver a transformação nele uma coisa é você sentir no fundo do seu coração que você consegue despertar isso nas pessoas depois é você ver na prática isso acontecendo então eu testemunhei eu fiquei meio bobo assim meio sem saber o que falar fiquei meio loading sabe recalculando rota recalculando rota mó barato enfim e agora que você já conhece um pouco mais sobre o programa Viva Bem com a Timidez enquanto você já aproveita também pra visitar o site quando terminar a live aqui olha lá o Rodrigo Alex também que tá comigo direto nas gravações ali meu parceiro de ação tá na área também isso é muito engraçado aliás eu vou fazer live com meus colegas de elenco também com os atores e também com dublês participações enfim porque muita gente que tá ali na novela também começou a estudar teatro e artes cênicas porque era tímido muito interessante isso isso acontece muito agora nessa novela o diretor fez a gente se apresentar contar quem 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 é você pra todo mundo quem é você se apresente e diga porque que você foi estudar teatro e artes cênicas e quantos anos o que que você já fez na carreira enfim e aí várias pessoas falaram a mesma coisa vários atores profissionais falaram a mesma coisa que começaram a estudar teatro e artes cênicas interpretação porque eram tímidos porque morriam de vergonha de se comunicar enfim e eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida em relação ao curso em relação olha lá o Léo Leonardo Mello tá falando aqui a aula com Augusto Cury está sensacional ator de ação exatamente Rodrigo e Alex somos nós somos dois atores de ação então se vocês estão com alguma dúvida em relação ao curso como é que é o método como é que são os exercícios e como é que faz pra acessar o link tá aqui na bio do perfil eu gostaria que vocês esperassem a live acabar pra clicar no link pro site mas eu acho que a curiosidade deve ser grande muita gente deve estar saindo e voltando a gente ainda tem mais alguns minutinhos de live aqui então até daria tempo de vocês fazerem isso por isso que eu gosto de assistir live também pelo YouTube porque lá você pode sair né clicar no link e não para o vídeo aqui já para né no Instagram você sai você clicou você vai embora perde a live enfim e aí eu já falei da garantia já falei do desconto desconto de 30% em uma situação especialíssima porque a gente está fechando a turma e como eu falei é muito importante que a gente possa dar o suporte é dar atenção a todos os alunos e é por isso que a gente vai fazendo por turmas não deixa aberto ininterruptamente olha lá até me chamando de famosinho depois da live o Marcos Caldas estava falando aqui e eu quero perguntar também que é a pergunta que eu deixei fixada aqui diga-se de passagem o que que você tem feito para controlar a sua timidez qual postura qual prática qual exercício qual mudança de comportamento qual momento você se jogou para para realmente essa coisa do salto você sabe você quer pular está na cachoeira você sabe que tem uma pedra ali na cachoeira que tem sei lá 3, 4 metros de altura você sabe que o fundo que é bem fundo e todo mundo pula só que você nunca pulou você está inseguro está tenso o que que você aí você fica naquela vou ou não vou vou ou não vou vou ou não vou é racionalmente você já decidiu que você vai é seguro você já viu outras pessoas pularem na sua frente é tranquilo mas você fica naquela como é que eu vou cair será que eu vou será que eu não vou e aí a partir do momento que você se joga que você se lança né aí você já está num outro momento você tem que se virar ali automaticamente para você cair na postura certa e é isso que eu estou perguntando para vocês aqui em relação a isso o que você tem feito para controlar a sua timidez você tem realmente buscado estudar sobre o assunto você assiste vídeos no Instagram no Youtube sobre o assunto isso eu acho muito interessante eu recomendo muito aliás eu pretendo até montar uma playlist de links para vídeos interessantes para os alunos do curso eu vou responder com gesto concreto até o final de semana me aguarde aguarde e confira maravilha teremos a nossa live bônus aqui com os alunos do curso exclusiva para os alunos do curso então lá eu quero saber Marcos Caldas quero saber aí o que que você tem de concreto para mostrar para a gente aqui da sua transformação como aluno do curso então é isso pessoal por enquanto essa live fica por aqui vai ficar guardada aqui no Instagram vai ficar também no Youtube eu vou colocar assim que aliás o Léo se você estiver aqui por favor já vamos fazer isso o mais rápido possível para a gente já conseguir colocar hoje esse vídeo no Youtube e no Facebook e vamos com tudo pessoal eu pretendo fazer algumas lives aqui aleatórias ao longo do final de semana e a Leidinha colocou não se esqueça de agradecer claro 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 eu estou assistindo ah Páginas da Vida está assistindo a reprise de Páginas da Vida muito legal boa Léo bom que você viu aí é Páginas da Vida está passando no novela de 2006 do Manuel Carlos com direção de Jaime Monjardim não e agora direção ih eu esqueci quem era o diretor da novela como é que pode era o Jaime Monjardim bom agora eu esqueci enfim esqueci o diretor foi aqui que eu fui falar Juliano Larran está na área Juliano Larran que a gente já trabalhou junto agora eu estou fazendo a sequência aqui parabéns para o trabalho em Gênesis aí a gente esteve junto em Malhação em 2017 uma sequência muito legal de cena de ação inclusive e queria agradecer a todos aqui por estarem comigo estarem juntos aqui comigo até agora oito e meia da noite a gente fez uma live agora de uma hora cheia de conteúdo sobre como vencer a timidez eu conto um pouco da minha história de como eu um jovem tímido na faculdade comecei a estudar teatro para vencer a timidez para apresentar meus trabalhos na frente da turma na faculdade ingressar no mercado de trabalho e e e hoje me tornei um ator profissional com bastante experiência ao longo desses últimos 20 anos e fui organizando essa experiência com vários professores com preparadores de elenco com coaches com fonoaudiólogos e além de todos os livros que eu fui lendo também sobre o assunto vídeos que eu fui assistindo mas basicamente livros sobre sobre comportamento sobre o assunto da timidez da comunicação o que é introversão extroversão o que são os temperamentos a personalidade o caráter das pessoas e fui condensando tudo isso de uma forma organizada criando um método de ensino viva bem com a timidez ative o seu lado sem vergonha até 90 dias e vamos com tudo com essa super promoção de 30% de desconto pra gente começar o ano de 2020 com toda a energia com outra postura então lembrando são 557 reais você pode pagar em 12 vezes e parcelar em 12 vezes ou pagar com dois cartões ou pagar no boleto enfim 30% de desconto pra fazer parte dessa turma com todo o conteúdo gravado e são várias horas de curso aliás é isso que eu esqueci eu esqueci de contar pra vocês acho que era isso que me deu branco sobre os módulos eu vou fazer um adendo aqui breve sobre todos os módulos do curso o curso é basicamente constituído de 5 módulos é o módulo 0 módulo 1 módulo 2 módulo 3 e o módulo 4 então o módulo 1 nesse primeiro módulo o módulo 0 é mais de apresentação o módulo 1 no primeiro módulo você vai entrar numa jornada pra compreender realmente os graus de timidez que você está inserido ali que tipo de tímido é você até que ponto a timidez te atrapalha em qual esfera da vida ela te atrapalha mais te atrapalha menos pra você usar isso a seu favor tem uma frase muito boa do santo sul da arte da guerra que é o seguinte conhecendo o teu inimigo e conhecendo a ti mesmo você em sem batalhas você terá muito mais chances de vitória se você conhecer se você não se não conheceu o seu inimigo a sua chance de derrota é gigantesca se você claro que eu estou aqui dando uma aproximada nessa frase que a gente explora também no módulo 4 essa aula com o santo sul como exemplo e se você não conhecer nem você nem seu inimigo aí a derrota nasce certa meu amigo então você precisa fazer esse estudo do autoconhecimento você precisa no primeiro módulo a parte é você realmente se mapear vai desvendar os motivos e as situações que te deixam realmente tímido que te e partir do princípio que esse autoconhecimento vai te ajudar a libertar das amarras que te mantém nesse estado módulo 2 eu apresento mais ferramentas aqui pra você conseguir assumir as rédeas da situação vou inserindo vários reczinhos pra você se virar no mercado de trabalho nas videochamadas videoconferências nas situações presenciais quando você tá ali na reunião quando você tá naquele momento de silêncio com todo mundo antes da reunião começar são vários gatilhos pra você já começar bem a comunicação porque muitas vezes uma pessoa chega e traça um veredito sobre você nos primeiros segundos então se você começar bem a comunicação sempre usando também as regras de etiqueta como uma estrutura também você usando sempre as regras de etiqueta sempre dar bom dia boa tarde ou boa noite olhando no olho você perguntar como a pessoa tá e ouvir a resposta né isso é muito importante porque as vezes hoje em dia a gente pergunta e nem presta atenção na resposta nem ouve então a pessoa responde assim ah como é que você tá ah como é que você tá se a pessoa perguntou primeiro você responde eu tô muito bem e você ou ah eu tô meio cansado mas tô bem e você né sei lá ou tá muito quente hoje né mas eu tô bem e você então é interessante você começar e aí você já vai se conectando com a outra pessoa isso é um exercício de diálogo muito interessante que a gente usa muito a interpretação de novela de cena de arte cênica de teatro exatamente porque uma pessoa se ampara na outra o diálogo que quer dizer através da fala o diálogo erroneamente parece que é uma coisa de di de dois mas não é ele é dia é através e logo é a palavra a lógica através da lógica através da palavra então você através da palavra vai ser um parando no outro e fica por exemplo o ping pong né você vai jogando um ping pong com a pessoa não adianta você a pessoa jogou uma bolinha pra você e você nem viu você não vai devolver não vai acertar a bolinha e devolver na intensidade certa pra outra pessoa num jogo num ping pong é muito usado o ping pong nesse tipo de coisa né pra representar o diálogo é por isso no diálogo tem todas essas essas estratégias essas malandragens esses detalhes essas traquitanas ali que eu vou evidenciando aqui pra vocês ao longo desse módulo 2 é postura corporal tom de voz tudo isso pra você quebrar o gelo e iniciar muito bem a comunicação no módulo 3 eu te ensino a se preparar pras situações sociais online presenciais como apresentações pro público como você vai aprender os gatilhos da comunicação que isso também é uma é uma cartão uma carta pra você tirar da manga assim é muito bom que você comece a mapear os gatilhos mentais isso é muito usado no marketing no marketing isso é muito usado e até você vai começar a estudar esse assunto você vai ver as pessoas fazendo isso com você a todo lugar o tipo de coisa que você nem sabe que existe a partir do momento que você começa a entender você começa a ver os gatilhos mentais em todos os lugares sendo explorados em todas as situações sociais e de marketing de vendas vai te ajudar muito mais a você também responder certamente a esses gatilhos e a ser mais ouvido usar esses gatilhos a seu favor também pra você ser mais ouvido e eu dou várias orientações aqui de como você gravar vídeos de forma mais natural porque hoje em dia é muito importante você trabalhar com câmeras sendo em videochamadas videoconferências mas também mandar vídeo pras pessoas o tempo todo a gente tem que mandar vídeos hoje em dia e pra fechar com o módulo 4 eu ensino as técnicas pra você se soltar e aprender a improvisar que aí depois que você já tiver mais tanto que eu falo aqui do lado dois ex o espontâneo e o extrovertido então essa parte que você já vai ter tanta bagagem tanta técnica que você já vai estar livre pra poder improvisar você vai precisar ficar menos careta menos certinho menos formal você vai ter muito mais muito mais postura muito mais autoridade pra se sentir bem improvisando e aí entra o exercício mais complexo aqui dos vários exercícios de teatro que eu vou compartilhando e puxando de vocês ao longo do curso todo tem uns exercícios mais profundos assim que é uma um exame assim mais profundo sobre você que eu acho até que pode servir como um empurrão interessante pra você transformar outras partes da sua vida e é isso pessoal aqui a gente deu bastante um ah eu esqueci de outras partes aqui falando dando coragem porque eu sei que esse tipo de investimento é uma coisa que você não é qualquer coisa ainda mais hoje em dia com todas essas informações gratuitas na internet mas falando sério se você realmente for procurar fazer um curso de teatro ou procurar fazer terapia ou nada disso é excludente muito pelo contrário aliás eu acho que esse curso aqui ele é muito bom pra você se preparar para se jogar em situações mais profundas mais sofisticadas investimentos maiores tanto em aulas de teatro interpretação sei lá fonoaudiólogo tanto como uma terapia então seria como uma introdução uma parte pra você se sentir preparado até pra você buscar assistências mais íntimas mais profundas mas se você for ver o custo disso tudo por exemplo você tem além do curso de teatro que é uma fortuna eu lembro que uma aula particular de teatro ou sei lá vários cursos você pode gastar até mais de 2.500 reais por mês eu fiz uma pesquisa aqui e aí em 90 dias que é como eu estou propondo pra vocês aqui já seriam 7.500 reais e sendo que esse tipo de curso ele não é diretamente focado em vencer a timidez ele é um curso que tem como efeito colateral você vencer a timidez ou outras situações como terapias enfim mas eu estou falando mais de curso de teatro pra rivalizar e sem falar do deslocamento que você vai ter que fazer porque você vai ter que ir até o lugar você vai perder um tempão pra chegar vai vai desconjuntar desestruturar a tua rotina toda a logística da tua rotina toda então nesse sentido também é uma forma muito muito clara de você enxergar que é sim um investimento é um compromisso que eu quero que você tenha comigo e com o curso mas se você for comparar com outras alternativas é um investimento que tem um valor muito grande talvez até maior porque ele é direto para pra você resolver o seu problema ao mesmo tempo é um preço um custo é um preço um preço menor um investimento menor comparando então você tem acesso a um conteúdo exclusivo vai te ajudar a ativar o seu lado sem vergonha em 90 dias que 90 dias já é um prazo palpável um prazo mais palpável pra você realmente porque uma coisa é você conseguir iniciar um processo outra coisa é você conseguir iniciar e manter conquistar manter conquistar manter conquistar manter então em 90 dias já dá pra você com autoridade e fala eu não sou mais tímido olha que libertador eu sou um ex-tímido eu sou um ex-tímido eu vivo bem com a minha timidez é isso pessoal eu acho que por hoje é só muito obrigado por estarem acompanhando até agora e até a próxima a gente se vê grande abraço assistam a live também da semana passada que tá muito interessante e a gente vai se falando ao longo desse final de semana tá dessa semana e desse final de semana lembrando que a turma fica aberta até segunda-feira então faça a sua pesquisa aí até segunda-feira que aí eu não sei mais quando vai ter outra turma aberta e eu espero sinceramente que essa oportunidade aqui sirva pra você realmente dar uma chacoalhada na sua vida pra mudar de postura pra estudar pra aprender e pra colocar em prática essa nova forma de encarar de encarar a vida de encarar os outros de se comunicar de se abrir de viver as oportunidades da vida e de se doar de participar da vida das pessoas que você mais ama de uma forma muito mais completa muito mais clara muito mais intensa é isso uma ótima noite a todos até a próxima